Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar uma make que eu fiz pra ir no show dos By Trash Boys no segundo dia que eu fui. E agora eu tô passando o primer, eu uso esse da Benefit, muito bom pra hidratar a pele. E é isso, gente, vou fazendo o vídeo aqui, espero que vocês gostem. Agora eu vou colocar o corretivo, esse corretivo chama Pretty Vulgar, eu não sei a cor dele, mas eu tentei achar o meu tom e eu gostei muito desse tom, do jeito que fica a maquiagem com esse tom de corretivo, não sei se é o certo pra mim, mas estou tentando aprender essas coisas. Agora vamos para a base, eu uso essa da Body Minerals nesse vídeo e ela é bem líquida, como vocês podem ver, ó. O potinho eu acho um pouco difícil de tirar, mas ela é muito líquida e se você coloca um pouquinho já fica super forte, ó, tá vendo? Pra mim ela é tipo de alta cobertura, porque ela cobre bastante. Então, gente, sempre que for aplicar base, coloca um hidratante, porque geralmente a base resseca muito a pele. Essa daqui, no caso, ela não resseca tanto, mas eu tenho outras bases que, meu Deus do céu, se eu não passar um primer, um hidratante antes, minha pele fica gritando. Eu gosto muito de usar a esponjinha pra dar umas batidinhas, né, nas áreas que fica mais juntinho, tipo os cantinhos. E agora eu vou usar essa base, vou colocar um nome aqui pra vocês que eu não tô lembrando agora, eu não tô com ela aqui perto. Mas ela é uma base que dá um glow na pele, um brilho na pele, então eu sempre coloco ela depois de alguma base que é mais assim, mate, sabe? Então eu gosto muito de usar ela, ela dá um glow na pele, tá vendo? Esse produtinho aqui é um primer pra área dos olhos, pra área que você vai passar a sua sombra. Ele não é um primer pro rosto, porque ele é bem assim, ressecadinho, sabe? Então é mais pra manter mesmo a cor. Ele hidrata um pouquinho, mas ele é mais pra manter a cor da sombra. Mas muito bom esse produto. Dá pra perceber que dura mais a sombra, sabe? Agora vamos lá com esse pó banana que eu amo de paixão, sou apaixonada nesse pó, eu acho que ele dá muito bronze assim na pele, fica maravilhoso. E eu gosto de passar bastante na área das bochechas, vocês perceberam, né? É um produto que eu super recomendo pra vocês. Agora eu vou passar essa sombra da Bobbi Brown. Ela é uma sombra que ela dá mais um tonzinho assim, meio rosinha, sabe? Bem básico, e eu amo ela, amo usar no meu dia a dia, assim, quando não tem evento, alguma coisa assim. Ou que eu quero gravar pra vocês, eu sempre tô com ela. É uma das sombras favoritas, assim, soltas que eu tenho. E ela deixa um tonzinho, aí eu passo toda na pau, pra levar um pouquinho pra cima e depois eu venho com outro pincel e vou esfumar. Vocês vão ver. Vou pegar esse pincel aqui, ó, pra espalhar, tá vendo? Aí não deixa o tom de boada. Depois só passa um cotonetezinho, assim, pra não ficar muito perto da sobrancelha também. Porque não fica muito legal. E claro, né? Passa um pouquinho mais e sempre mais e sempre mais pra dar um tonzinho. Agora, gente, eu vou usar esse lápis pra sobrancelha, tipo uma canetinha, né? Pra sobrancelha, pra cobrir os falhadinhos que eu tenho na sobrancelha. E pra deixar ela mais, sei lá, certinha, sabe? Tipo, pentear ela. Eu gosto muito desse produto. Detalhe que minhas sobrancelhas estão diferentes, porque eu tirei, gente. Preciso ir acertar ela. Agora eu vou usar esse iluminador, que eu passo bem pouquinho aqui no cantinho. Gosto de passar em cima da boca, no queixo, na testa, pra dar aquele brilhinho no rosto, né? Olha como que ele é bem lindo. E ele foi 2 dólares, você acredita, gente? Eu adoro iluminador, assim, em creme. Eu não gosto de sombra em creme. Tem vários produtos em creme que eu não curto mais esse. Agora eu vou passar o blush. Eu gosto desse da NARS, né? Tô tentando usar mais ele, porque ele tem a pigmentação perfeita, do jeito que eu gosto. Fica no tom certinho. Aí, se eu coloco outro blush, eu sinto que fica too much, sabe? Tipo, demais. Eu gosto bastante desse blush. Agora eu vou usar o lápis de olho, que eu tenho esse da Elf, também foi super baratinho. Tenho até outros lápis, mas eu tô tentando usar o que eu já tenho aqui embaixo, pra ver se, né? Nessas horas da correria, eu pego o que tá mais fácil pra mim. Amo passar lápis no olho todo, gente. Não consigo passar só na metade. Agora eu vou passar esse rímel, que é o meu rímel favorito da It Cosmetics. Confesso que ele gruda um pouquinho os cílios, mas aí você, se acontecer isso, você separa com cotonete, né? Porque eu sinto que quando você passa muito, os cílios grudam muito e me incomoda. Mas ele faz um efeito que eu não sei nem explicar pra vocês. Maravilhoso. Pra acabar, passei esse batom. E ficou desse jeito a make, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. Um beijo.